Parabéns! Parabéns você também! Parabéns! Parabéns pra Milena Que cantou no cinema... No cinema não! É na televisão, na televisão. Tudo bem? Tudo! Como é que você tá? Gosta de cantar essa música? Gosto! Mostra o CD! Você tem no CD essa música, né? Mostra o CD! Bonito o CD, hein? Bem, tá aí o disco da Milena Com a participação da Ana Paula Faladão Tá com o Regis Stanésio, Raul Gil Quem mais? Robson Monteiro Mara... O J.A. não tá? Ô J.A. Você, hein, meu? Mas hoje eu vou ter uma surpresa muito grande pra você Vamos continuar o programa? Vamos! Vem aí! Vem aí! Quem vem aí? Hum... Yasmin! E, Yasmin, como vai? Tô bem, graças a Deus! Tá parecendo a dama viúva negra toda de preto aí? Tudo bem? Tudo ótimo! Demais! Você vai? Vai cumprimentar o auditório Boa tarde, auditório! Boa tarde! Boa tarde, Brasil! Boa tarde! Eu estou aqui de volta com meu vovô Raul Gil Que ele é nota a mil Ele é melhor do Brasil SBT 30 anos Com você! A verdadeira precisa de... ...